A greve de funcionários dos Correios completou um mês nesta quinta-feira. A categoria aguarda um julgamento no STF no dia 21 de setembro. Davidson ainda explica o que a categoria tem impedido. A greve dos Correios que foi defagada no último dia 18 de agosto, hoje está completando 32 dias de greve, já está sendo quase uma das maiores greves em termos de tempo também. Em termos de quantitativo de adesão já é a maior de todos os tempos, desde 1985 para cá. Então, os trabalhadores estão firmes mesmo nessa paralisação, porque entendemos que a perca dos nossos direitos vai afetar grandemente o poder de compra do trabalhador. Então, aqui em Januária, nós não tivemos baixas aqui na nossa greve. Todo mundo que entrou desde o início continua. Está uma greve bem forte. A entrega não tem sido tão comprometida assim por conta das contratações temporárias, né? As pessoas que não estão em vinco com a empresa, mas nessa época acontecem essas contratações. Cerca de 90%, um pouco mais, dos trabalhadores aqui estão em greve. Não diferente no Brasil todo, também não teve greve. Os 36 sindicatos que deflagaram a greve no dia 18 permaneceram na greve e estão até hoje. E durante esse período de 32 dias tivemos mais adesões. Na medida que os dias foram passando, os trabalhadores foram se conscientizando e aderindo ao nosso movimento de greve. A categoria aguarda um julgamento no STF no dia 21 de setembro. Davidson ainda explica o que os servidores têm pedido. A nossa greve, durante esse tempo, houve uma proposta de conciliação feita. Houve dois encontros, para ser mais exato, entre representantes dos trabalhadores, a empresa e o TST. Porque a nossa greve já está em dissídio coletivo. E infelizmente, em nenhum desses encontros houve progressão. A empresa se nega a devolver os nossos direitos. Só lembrando para toda a população que nós estamos em greve. Não é pedindo nada de privilégio, não é pedindo aumento. É apenas que se mantenha o nosso acordo coletivo, que a gente tem historicamente. E agora a empresa está simplesmente querendo tirar 70 cláusulas das 79 que temos. Então, não é uma greve para pedir aumento de privilégio. Sim para defender os nossos direitos e uma futura privatização da empresa também. Então, durante esses 32 dias, houveram dois encontros na tentativa de um acordo de uma conciliação. Mas a empresa se manteve firme nessa proposta de retirar os nossos direitos. Não apresentou nada que fosse interessante para os trabalhadores. Então, não havendo o acordo amigável entre as partes, nesse próximo dia 21 vai estar acontecendo o julgamento do nosso dissídio coletivo. Então, a expectativa é que desse encontro, desse julgamento, ou que saia uma proposta, ou que a ministra vai ter que dar uma definição com relação à greve dos trabalhadores dos Correios. A expectativa é que a gente consiga ter um parecer favorável a nossos funcionários e na terça-feira a gente já possa voltar aos trabalhos, no dia 22, oferecendo o nosso serviço de qualidade para toda a população. Obrigado. Obrigado.